A CIDADE DE ABRAHAM A única maneira de sair da zona de animação é quando nos encontrarmos de novo, em sua saída, sua ampola. O problema do Brasil são os habitantes, conectados na sede, se tornam arrogantes, disputam pela razão, eu dono da razão, ninguém, refém da própria rotina, o tempo com o tempo se tornou cédula, papel de troca, motivo de guerras, e a disputa nessa terra é pelo poder. A vaidade mata lentamente e você acha bonito, perco, maldito, fazendo seu papel diário, deixando na zona de conforto, carajo, o abraço é o diablo. Cês tão entupindo de merda, o ouvido das crianças ainda querem falar de futuro melhor, pra quem, pra quando? Quanto custa? Me fala o preço que eu tô pagando, me jogo nas águas asas e naufrago no meu barco. Sou um pirata perneta, mas pro sistema acarrapato, apto e pronto, não precisa sofrer pra enxergar a opressão. Cidade de cão, pimenta no cu dos outros é refresco, me coloco o sabor da maldade, cê é louco. Proclamo, declamo e declaro, sou claro e a luz me expande, contente no verso cantante, pigmentos de luz na escuridão derrame. A luz se põe em cada átomo do universo, por isso em cada verso que escrevo penso na situação que tamo vivendo. Como se fosse uma tela, onde cada filme que passa toda imagem congela, e a fera, cada dia que roda e rola, mais e mais se revela. O mundo é dos espertos, eles nunca facilitam, disperso entre o escrito e o espírito ruído. Cadê o sorriso? Entrou no bacon sem sair e se deparou com um abismo. Cês tão ligado nisso ou tão fingindo que não tão vendo? A verdade só aparece quando você aceitar essa ignorância. Então tira o pé da lama, essa areia movediça tá imunda, tem cheiro de carniça. Sejam bem-vindos ao congresso futurista, onde a vida tem um caso de amor. É hilália, mas também é ridículo. Cemento global, nossa natureza em tempo, finalinado no mesmo. Cemento global, nossa natureza em tempo, finalinado no mesmo. Mensageiro intergaláctico de outras idas e vindas na busca de sentidos que foram perdidos. Reivindico o direito dos oprimidos, que hoje se encontram em greve. Serei breve no assunto e não vou prolongar. Vim pra machucar o cotovelo dos conservadores. Fazer sentir as dores de quem nunca teve voz. Disserto nesse verso como um tiro de mereta. A diferença é que meu tiro veio da caneta. Brita, quem desliza na folha e me mostra um caminho. Às vezes me sinto perdido sozinho, mas sei que não tô. Acredito na força do amor na união dos irmãos. Olhar pro lado, vendo o outro que é o mesmo coração que bate. Diferenciaram raças criando barreiras. Pra amor ficar preso e não passar da fronteira. Me recuso viver incluso no abuso de autoridades que não fazem nada por nós. Me deixe a sós, aprendi a lidar pra visita inesperada da solidão. E num aberto de mão, fiz dela a melhor companhia. Sintonia que leva e me leva adiante. Veja no posto o semblante do tiro feliz. Menino feliz que pôde notar. Ficaremos invictos se levantarmos pra lutar. Caro coroa, me de colado da moeda que escoe. Jogarei para cima e conto com a sorte. Se a vida virou esporte, competição. Tô suado, cheguei primeiro. Quem tem pressa tropeça na própria perna. Não reclama não, mano, que esse é o preço. Tô preso nesse mundo, mas me sinto livre. Liberdade, estilo livre, rima de grosso calibre.